Música Olá telespectadores da TV Campus, o grande evento de abertura da Universidade Federal de Santa Maria para os estudantes. Iniciou na manhã desta quinta-feira, 15 de setembro, o Descubra 2016, aqui no Centro de Eventos da UFSM. E a TV Campus vai estar por aqui acompanhando toda a movimentação, a chegada dos estudantes, as novidades, os estandes. São esperados para este ano 25 mil alunos, vindos de 250 escolas de todo o estado. Promete ser um grande evento, né Carine? Isso mesmo, Ana Kelly, a gente já viu que nessa primeira manhã a movimentação é muito grande, os estudantes já lotam aqui, principalmente o pavilhão principal, todos os cursos, as pró-reitorias, os centros de ensino representados aqui nos estandes do Descubra 2016. Que é uma oportunidade, né, para os estudantes, para os alunos, conhecerem aqueles cursos que eles têm interesse de cursar, né? É isso aí, Carine. Bom, toda essa cobertura especial você acompanha na TV Campus, no canal 15 da NET, nas nossas redes sociais, no Facebook e no YouTube. Agora a gente vai conferir como foi a abertura do evento. Música Há o paisagismo que vocês podem ver, que enriquece a estrutura do Descubra, que é feito pelo Colégio Politécnico. E é com muita alegria que a Prograde, numa de suas ações, promove o Descubra. Um projeto que é da instituição e que mostra para a nossa sociedade tudo o que a universidade pode oferecer, em termos de ensino, pesquisa e extensão. Reconhecendo o esforço que é feito no dia a dia e reconhecendo também o esforço para a organização da melhor forma de acolhimento desses jovens que buscam informações, esclarecimentos para definir o seu futuro profissional e o seu futuro dentro da Universidade Federal de Santa Maria. Estou aqui com o professor Reitor Paulo Burma neste primeiro dia de Descubra. Professor, nós temos um perfil de evento um pouco diferente este ano, mais condensado, mas com as atividades diferentes, com uma série de novidades. É natural, o processo que busca atrair os jovens para dentro da universidade, a vir, a conhecer, fazer as descobertas que tanto lhe preocupam. É natural que a cada ano se inove, se busque novas formas de atrair esses estudantes para dentro do Descubra. Esta é uma forma, de fato, de tornar a nossa universidade mais conhecida, ver exatamente o que nós oferecemos para os estudantes que buscam entender e compreender esse processo de ingresso no ensino superior, escolhendo, assim, muitas vezes, prematuramente, tão jovens ainda, a responsabilidade da escolha da sua profissão e do seu futuro profissional. E qual é, o professor do senhor acredita, então, o principal efeito de um evento como esse, o Descubra, para os estudantes que procuram, justamente, aperfeiçoar a escolha e diminuir, talvez, a possibilidade de vazão, considerando que a universidade tem aumentado, também, gradativamente, o seu número de vagas e o seu número de cursos, também, a serem ofertados. Acho que a grande vantagem é que o Descubra pode oferecer aos estudantes da educação básica, que buscam o evento, oferecer algumas respostas a seus questionamentos e tornar, assim, o processo de escolha da sua profissão, da sua área de atuação, algo mais seguro, mais sensato, que ofereça, de fato, uma tranquilidade, não apenas ao estudante, mas aos familiares e aos professores que orientam esses estudantes na sala de aula, na educação básica. Isso é muito positivo. Nós não estamos falando apenas do ensino médio, nós estamos falando da educação básica, como um todo, mas centrado na questão do ensino médio, porque é o período que os estudantes, obviamente, estão mais próximos de ingressar no ensino superior. Então, todas essas informações que estão aqui disponíveis, elas serão subsídios, funcionarão como subsídios para que o estudante tome a sua decisão. Isso é extremamente positivo, esse é o grande legado que deixa o Descubra, né? Tem toda a parte de integração social dos estudantes, de convívio com outros estudantes de outras escolas, de outras unidades, que complementam, vamos dizer assim, o Descubra com os atrativos de uma programação voltada também para o público jovem. Isso é extremamente positivo, é trazer o estudante para dentro do universitário, conhecer essa maravilha que é o Universitário Federal de Santa Maria. Muito obrigada, professor reitor Paulo Burman, que está conosco nessa cobertura da TV Campus do Descubra 2016. A TV Campus segue aqui no Descubra 2016. Eu vou conversar rapidinho agora com a Simone Marion, que é uma das coordenadoras do evento. Tudo bem, Simone? Tudo bem. Simone, primeiro dia aí, como é que está a expectativa, então, para receber esse público que deve chegar aos 25 mil alunos, não é? É, boa tarde a todos. A nossa estimativa é essa, inicial de 25 mil pessoas. A gente tem quase 300 ônibus agendados para os três dias do evento. E a expectativa está sendo bem atendida, a gente está com um dia maravilhoso, né? Está tudo lindo, o pessoal está gostando. Então, quem não veio ainda, eu convido a todo mundo para estar prestigiando o nosso Descubra. Está bem, Simone. O que a gente tem de novidades neste ano? O que a gente já pode adiantar para quem está se programando aí em casa para poder visitar o Descubra 2016? Bom, a cada edição a gente tenta inovar, né? Um pouco. Este ano, uma das diferenças foi a própria disposição dos espaços. A gente procurou concentrar tudo, né? Aqui é o pavilhão principal, onde estão todos os cursos de graduação. Uma das novidades é a Vibe Descubra, é um espaço para o pessoal estar dançando, se divertindo. Então, o pessoal está adorando, porque está sempre cheio lá. A gente tem avaliação vocacional, a gente tem os shows, a gente tem praça de alimentação, enfim. Então, a gente tem todo... a gente se preparou todo o evento para estar recepcionando da melhor maneira possível os visitantes. Ok. E aqui no pavilhão principal, a gente tem os centros da UFSM e todos os cursos estão aqui representados, né? Além, então, de todos os centros, a gente tem a presença de algumas pró-reitorias, a PRAE, a pró-reitoria de extensão. Nós temos também a SAI, temos as unidades dos campos de fora de Santa Maria, que também estão presentes aqui. O estande da Copervis e da Prograde para dar orientações sobre o ingresso, como é que está agora o ingresso para a universidade. Enfim, então, a gente está... está tudo aqui, a grande maioria dos cursos estão todos aqui. Ok. Obrigada, então, Simone. Tá bom, eu que agradeço. E a gente segue aqui na cobertura da TV Campus no Descubra 2016. Professora Marta Dami, pró-reitora de graduação. Nós temos três anos de Descubra. Qual foi a principal preocupação da pró-reitoria de graduação, da reitoria, em fazer essa mudança na característica do evento? Bem, em primeiro lugar, a grande preocupação da pró-reitoria de graduação e da instituição como um todo é que nós não só tenhamos menos evasão, a preocupação não é com o número absoluto de evasão, mas sim que o nosso aluno que ingressa na instituição, ele consiga ingressar, permanecer, diplomar dentro da área que ele tem o perfil, para que ele possa ser um profissional atuante, um profissional que tenha... que seja feliz naquilo que realiza, porque aí todo o trabalho acaba sendo muito mais fácil, né? E nós temos alguns dados de evasão que nos preocupam ainda, né? Então, são várias ações que a pró-reitoria toma para tentar minimizar essa questão. Então, para a gente perceber bem como tudo funciona, né? Nós temos o ingresso, a permanência e a diplomação, né? Para que esse aluno consiga permanecer na instituição de maneira adequada, algumas ações precisam ser feitas. E nós, preocupados com isso, a administração proporcionou a criação da Coordenadoria de Ações Educacionais, que é uma coordenadoria com status de pró-reitoria que pode orientar melhor o acadêmico quando ele está com problemas na realização do seu curso. Então, vamos imaginar assim, ó, o aluno ingressou, está sabendo que... está sabendo o curso que quer, está feliz no curso que quer, mas não está conseguindo acompanhar adequadamente. Então, a coordenadoria entra e faz um acompanhamento desse aluno. Mas nós temos os casos também daquele aluno que ingressa e no primeiro ano ele já se desilude, né? Com o curso, se ele desilude com a profissão. Então, é para evitar esse ponto, né? Do erro no ingresso, é que a universidade vem proporcionando há três anos o Descubra, que já se consolida, né? Como um grande evento da instituição. A cada ano a gente está aprendendo mais. Dá para ver que o evento já é um sucesso, né? Esse centro de eventos aqui, cheio de jovens felizes, né? Entrando aqui para percorrer os mais de 110 cursos que a nossa instituição tem para oferecer. Então, ele pode escolher a área que ele quer e se dirigir àquele estante e ali ele vai ter toda a explicação da área, dos cursos da área. E se ele não tiver noção nenhuma, temos até os testes vocacionais, né? Que poderão ajudá-lo a ter uma certeza na escolha da vida profissional dele. E o evento também consolida essa característica regional da universidade, né? Professora, porque a gente recebe estudantes de escolas de todo o estado. Perfeitamente, né? E uma preocupação que se tinha e que muito veiculou na mídia é que com o fim do vestibular, a UFSM deixaria de ter essa característica regional, né? Passaria a ser um ponto nesse universo de instituições que oferecem cursos superiores. Isso não é verdade. Os nossos dados dos dois últimos anos têm nos mostrado isso, né? Nós temos 90% dos ingressantes são de Santa Maria e região. Esses dados estão todos lá tabulados na página da Prograde, dá para ter acesso. E é uma coisa que nos alegra bastante, né? Porque nós não perdemos a característica que a gente vinha ao longo do tempo tendo, né? Nós continuamos sendo uma instituição que abarca toda a nossa região e até o estado todo. Bem, diante de toda essa estrutura que a UFSM preparou para receber as escolas, os alunos de ensino médio e também a comunidade em geral, né? Nós convidamos a todos que venham descobrir a UFSM e tudo o que a universidade oferece em termos de pesquisa, ensino e extensão. Obrigada, professora Marta Dayme, para a reitora de graduação que está conosco aqui nessa cobertura da TV Campus no Descubra 2016. Nós estamos aqui na entrada do Descubra UFSM e estamos conversando com 13 estudantes de São Cepé. Elas estão no terceiro ano do ensino médio e elas vão conversar um pouco aqui com a gente. Então, eu queria que vocês respondessem, gurias, o que vocês esperam do Descubra? O que vocês estão pensando? Já decidiram o curso que vocês querem fazer? Bom, como esse é o nosso terceiro ano que a gente vem, esse Descubra desse ano serviu mais para a gente firmar a nossa decisão, sabe? E até ver se a gente não tem outros cursos que a gente possa estar interessado, pelo menos para as gurias, mas para mim é isso. Eu já tenho o curso que eu quero, mas vá que eu veja algum curso novo que eu me interesse mais. E qual é o curso que tu decidiu fazer? Eu decidi desde o primeiro ano que eu queria fazer jornalismo também e ainda estou um pouco indecisa, assim, mas eu sei que eu quero fazer, mas tenho aquele medo de ir faculdade, vim para cá, para Santa Maria, para a cidade, mas por enquanto é só isso. E a Ariana, o que você está esperando do Descubra e qual o curso que tu pretende fazer ou está em dúvida ainda? É, eu estou em dúvida ainda. Prefiro, prefiro não, pretendo tirar minhas dúvidas aqui e ir nos mesmos cursos que eu vou desde o primeiro ano, assim, para ver se é bem o que eu quero ou o que eu penso que é. Mais ou menos isso, não tenho bem certo ainda. E Thais, tu também já está decidida, né, no teu curso, decidiu que tu quer agronomia e por que que tu decidiu fazer esse curso? Por isso ter influência de alguém, dos pais? Bom, por influência dos meus pais, mas porque são da área rural e porque eu sempre me identifiquei com essa área. E daí eu já tinha vindo outros anos, tirei as dúvidas que eu tinha, aí só confirmou o que eu queria. Leonardo, então, por que que tu veio aqui no Descubra? O que que tu espera desse evento? Ter uma noção melhor de como é que funcionam as universidades aqui de Santa Maria e já ter uma noção de que curso seguir. E tu está em qual ano, de qual escola e de qual cidade? Estou no terceiro ano de ensino médio do Polivalente Santa Rosa. E tu já decidiu algum curso, assim, que tu quer fazer? Já tem alguma coisa em mente? Eu tenho em mente Engenharia Mecânica, mas isso a gente vai vendo. Tu está fazendo cursinho para se preparar, vai fazer o Enem? Sim, estou fazendo um preparatório para o Enem. Ivani, tu trouxe teus alunos, então, esse ano para o Descubra Porquê. Qual o objetivo da escola? É, o objetivo da escola, nós trabalhamos dentro da escola a questão vocacional e profissional. E o Descubra Universidade é uma forma deles chegarem até o local dos cursos e descobrirem, de uma melhor forma, qual é a área de interesse de cada um. E tu acha que o Descubra tem uma parte importante, assim, na decisão dos alunos, tu já trouxe alunos outros anos. Tu viu que algum deles encontrou a vocação ou gostou bastante aqui da experiência? Ah, com certeza. Eu participava com alunos de uma outra escola, de Tuparendi, nós somos de Santa Rosa. E a partir do Descubra, a partir da visita à universidade, muitos decidiram se até optaram em trocar de curso da área de interesse. Em contato com os universitários, em contato com os professores, com a questão do currículo de cada curso, né? Então, fez com que eles optassem de uma forma diferenciada daquele primeiro curso que eles optaram. E qual tu acha que é o diferencial do Descubra para as outras feiras das profissões? O grande contato direto com os cursos, né? Com a área de interesse de cada aluno, que é o diferencial com a universidade. E também a visita, a visitação aos laboratórios também, que faz com que diferencia das outras universidades. Legenda Adriana Zanotto